A polícia vai apurar as causas de um acidente entre motos que causou a morte de um entregador na Avenida Oscar de Moura Lacerda, no Jardim Independência. O outro motociclista não teve ferimentos. Duas horas após a batida, a polícia militar ainda preservava o local para os trabalhos da perícia, com as duas motos no meio da pista. O trânsito era intenso nos dois sentidos. Um deles mais tarde teve que ser interrompido e os carros voltaram à Avenida Mugena. Chovia na hora do acidente. Ocorrido no final da tarde e segundo outro motociclista, que apenas teve ferimentos leves, a precipitação seria uma das causas do acidente. Estava chovendo no momento do acidente. O rapaz estava indo no sentido Mugena e eu subindo no sentido Moura Lacerda. Na hora da chuva, que forma uma poça muito forte, muito grande, por sinal, e um carro freou na frente dele e ele tentou se esquivar do carro, freando também. A moto dele derrapou, caindo na frente da minha. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade aí. O entregador Heber Marques Oliveira Almeida, de 30 anos, com a batida contra a outra moto, morreu na hora. Na verdade, ele caiu na frente da minha moto. A moto caiu de um lado e ele na frente da minha moto. Ele, com a queda, ele acabou indo direto na frente da minha moto. Não teve jeito, não tive como frear, não tive como desviar, porque foi muito rápido. De acordo com o vigilante, o acidente ocorreu num horário de muito movimento, que exige a tensão constante dos condutores de veículos na Avenida. Nessa hora, o trânsito também estava intenso? Estava intenso na hora. Não para sentido quem estava subindo, morar na cerda. Tanto é que só estava eu na via. Agora, quem estava aí no sentido mogiana, estava formando o corredor, tanto é que eles tinham que parar por causa dessa poça d'água. Luiz Fernando Luff, para o Jornal da Clube.